Você já ouviu falar sobre Alexander von Humboldt? Não? Tem certeza? Se você já estudou Geografia, Biologia ou até mesmo História em algum momento, então você esteve imerso durante esse tempo nos estudos em que Humboldt dedicou sua vida. Nos acompanhe agora numa breve expedição sobre a história desse homem que contribuiu tanto para a humanidade. Friedrich Heyrich Alexander von Humboldt, natural de Berlim, na Alemanha, nasceu no século XVIII, no ano de 1769 e veio a falecer em 1859, com 90 anos. Em sua trajetória de vida, ficou conhecido por ser um célebre geógrafo, cartógrafo, naturalista e explorador que introduziu conceitos importantes para a geografia moderna e desenvolveu relevantes ramificações, como a geografia climática e humana, a fitogeografia e a geopolítica. Humboldt chegou a se matricular no curso de contabilidade na Universidade de Frankfurt, mas, apaixonado pela botânica, interrompeu o curso e se dedicou aos estudos com o consagrado professor Karl Ludwig Wildenau. Durante uma discussão, conheceu o importante naturalista e etnólogo Georg Forster, o qual me incentivou a escrever seus primeiros trabalhos. Mas foi apenas com a morte de sua mãe, com a herança deixada pela família, que Humboldt, já então naturalista, pôde planejar sua expedição às regiões equinociais do novo continente. Podemos dizer que ele foi um viajante do século XVIII. Acompanhado de Mabonplant, Humboldt iniciou uma expedição científica pelas Américas, que durou cinco anos, de 1799 a 1804. Eles visitaram, então, Venezuela, Cuba, Colômbia, Peru e México, com o principal objetivo de aprofundamento e aquisição de novos conhecimentos sobre o continente. Nesta expedição, foram publicados quatro volumes, sob o título em francês, Voyage aux régions equinociales de nouveau continent. Humboldt, em sua expedição, observou o funcionamento da economia colonial, feudal e escravocrata das colônias. E um fato importante é que, mesmo sendo aristocrata, ele criticou fortemente a estrutura social e econômica das colônias. Em seu trabalho nas Américas Equinociais, além de revolucionar a concepção de geografia, ele colaborou para o desenvolvimento de outras disciplinas, como a astronomia, meteorologia, oceanografia, dentre outras. Mesmo tendo planejado visitar o norte do Brasil, Humboldt nunca pôde fazê-lo. Vistos como ameaças, ele e Bonplant foram impedidos pela coroa portuguesa de viajar por terras brasileiras. No entanto, diferente do que acreditavam os portugueses, o rei Carlos IV, da Espanha, os garantiu permissão para estudos na América Espanhola, o que lhes renderam 30 livros sobre assuntos diversos, dentre os quais sobre a política administrativa da América Espanhola, o que foi de extrema importância, pois, por muito tempo, essas observações serviram de orientação para o governo do México na tomada de decisões econômicas. Ele certamente será lembrado por muitas áreas da ciência e por sua vasta literatura, mas podemos dizer que o grande prestígio mundial de Alexander von Humboldt está associado principalmente à sua viagem aos trópicos americanos, por ter estabelecido uma rede extremamente delineada e complexa de informações interdisciplinares e internacionais. Para a ciência, suas contribuições foram surpreendentes, visto ter sido o primeiro explorador moderno a redigir um relato crítico sobre as descobertas feitas na América, livre dos preconceitos notados em grande parte da bibliografia anterior sobre o tema. Ele foi o primeiro a empregar isotermas para representar regiões de temperaturas iguais, a demonstrar a diminuição da intensidade magnética do polo ao Equador e a situar o Equador magnético no Peru. Em sua época, foi um dos maiores pesquisadores das camadas da Terra, do vulcanismo e das correntes marítimas, entre as quais aqui ganhou o seu nome. Atualmente, devido à sua importância, numerosas espécies, animais e vegetais, pontos topográficos, monumentos, etc., tem o seu nome. No México, por exemplo, foi homenageado com o título de Benemérito de la Pátria e na Venezuela, de servidor eminente de Venezuela. E certamente nossos filhos e netos ainda falarão muito sobre um alemão que, em pleno século XVIII, resolveu partir em uma expedição para as Américas para explorar a fauna e a flora desse novo mundo. Olá, gente! Riazinho de Pablo, Letícia, Alexandre, e o Célio. Esse vídeo foi feito por nós, Paxa Lune do Recife, em celebração aos 250 anos de Alexander von Humboldt. Esse vídeo foi produzido no Jardim Botânico do Recife. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau! Tchau!